Oi pessoal, Marcos Drummond por aqui, tudo bem? Vamos começar nosso último dia no inverno, no ano 19. A gente estava fazendo aqui a troca, trocamos de lugar o gado, agora já construiu ali embaixo os cavalos. Fui. 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 30 tábuas, vamos começar a fazer lá Aí, eu tô começando a fazer meu curralzinho Deixar as vacas do lado Conseguiu baixar, conseguiu baixar, só dar de um por um Como assim um por um, ah, só baixando, vou baixar tudo, aí não deu Tudo, mas são dois só, eu mandei dois pra ele, sim, com três arquivos cada Isso, velho Mas quando você baixar tudo lá, ele escreve NotFund Aí não vai zipado, não? Não Achei que fosse zipado Aí ele escreve NotFund, aí você baixando o por um, ele vai Ele escreve o que? NotFund Ah, Fundi Fundi, NotFundi NotFundi Comi três vezes já Aí ó E não sou rico não, tá? Aí ó Aí o que? Rico Ah O cara fuma trem de quarenta reais, aí quer me chamar de rico Te liga Mané Você tá doido É, você tá doido, né? Virando dinheiro, fumaça, né Marco? É Não, não, não Cara, se eu, ainda bem que eu sei hoje a besteira que eu fazia Fumar meu dinheiro, tá doido, cara É igual beber também Não bebo mais também? Não bebo, parei É, então Eu sei, então Bebê também é a mesma coisa, beijou já era Parei de beber também Sinto falta nenhuma Graças a Deus Saúde Tô sim Ceci Que feio, cara Ué, Tora tem portão agora? Tora não tinha portão? vamos ver se vai ficar bonito vou tentar fazer aqui um uma fazendinha aqui os cavalinhos o jumento engraçado vai ficar isso tudo longe não dá para colocar nem atrás nem de um lado nem do outro oi meu amor oi meu amor o que foi? você veio me ver? o que foi que você veio me ver? estou fazendo um corralzinho aqui você vai querer ficar nesse corralzinho? se eu dei a cavalo você vai ficar latindo o dia inteiro vai ela embora e assim não gosta de cavalo não não estou entendendo porque meu benefício foi cancelado está aqui cessado você ainda nem fez a perícia não estou entendendo isso ele foi cessado ele foi cessado depois que venceu você faz a perícia para ele ser a gente fica recebendo até a perícia para ser é certo é né liga lá liga lá liga lá liga o 135 né é falou que tudo demora aí então liga oi vem minha amazinha que jogou a bolinha para mim não sem rosnar se você começar a rosnar eu vou vou te dar a ideia mas não eu vou te dar a ideia olha que orgulho que eu tenho de mim mesmo isso é raro né a pessoa ter orgulho de si mesmo tem muito bem que é assim zita zita tá gravando é tábua vou gastar essas tábuas tudo fazendo fazendo cerco é táuba aqui está tábua tábua você não é da turma do nós fumo? hã? você não é da turma do nós fumo? nós fumemos não, nós fumo nós fumemos eles foram nós fumamos não peguei essa fase esquisita não é nós fumo nós vamos nós vamos nós vamos Emmanuel está ficando fumado agora aí mas não é esse fumado é o verbo nós vamos não, mas eu estou falando que Emmanuel está levando um fumo agora aí tá o resto olha você não está lendo o negócio aí que você está falando aí? tá levando um fumo? ah é também fumo agora é bonito pois é vai ficar no limbo se ficar no limbo pois é aí eu faço o que? olha aí pergunta pra mim eu não sou advogado não? tu nunca ficou não? não lembro a minha profissão graças a Deus diz que não fica não ah é não fica não é tá certo diz que não né é eu? tá no limbo? é quando você nem pode trabalhar o médico trabalha não deixa você voltar e o e o NSS recusou é mas eu nem fiz a perícia ainda pra ele recusar liga lá filho não fica pensando não o problema seu é esse fica pensando não tenta pensar tem que ligar lá uma coisa você ver isso aí durante a noite não tem como olhar agora você precisa se ligar lá liga lá vai ficar aí sofrendo liga lá já fique sabendo quem vai te atender no batalhinho aí pra você é mas você tem que ser educado pedir informação fala da sua condição vamos dizer assim mental não consigo pensar quando eu tô apertado então a senhora me ajuda a entender o que tá acontecendo algumas ficam nem aí tanto que uma vez eu falei pra uma olha desejo pra você você nunca tem um caso desse na família porque rendimento pior que o seu mais desumano que o seu eu nunca vi na minha vida ela disse o que? ela disse eu vou esperar eu não resumindo manda em tomate cru nossa mamãe era a primeira vez que ia remarcar sei lá o que que era você tava de insegurança com medo do trem dar errado é menina não tem gente pra lá igual bicho quer dizer nenhum bicho eles atendem daquele jeito olha quem tem que julgar se eu tô mentindo ou não não é você não é o perito pô o que que foi nenenzinho você tá você tá falando em boi você tá parecendo um boi munginho agora fica assim quer brincar de bolinha fica no corredor fica hum hum então me deixa ela latir ó falei pra você não latir ó sem latir ó ó ó ó menina 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 menino menino menina manuel eu vai lá ligar cara o que você tá fazendo aqui ainda já vou já peraí você não tá preocupado não tô não tá vou ligar agora o zíquel já me o zíquel por pouco me conhece o zíquel já sabe o zíquel vou multar aqui peraí me cobraram um trem outro dia que eu já tinha pago já corri atrás pra pra reclamar imagina trem de não me pagar ainda uixi eu quando tô errado ainda sou chato imagina quando tô certo enche o saco quando tá errado enche o saco imagina certo alguém te perguntou alguma coisa não obrigado eu mesmo respondo a mim mesmo eu mesmo respondo a mim mesmo tô ocupado com o trem aí vai ficar aí conversando jogando papo fora com a gente aqui vai ficar parado ele fecha quem fecha fica preto ah é o monitor sei lá mas peraí ele chacoaia o mouse ele volta sabe mas deve ser só se você quiser mexer nisso digita aí aperta o botão do windows digita painel de controle ô vaca por que você passou pro lado de cá vaca carai carai todo caminho de lá pra vocês ficarem lá diacho de vaca aí se digita painel de controle energia cadê a gente peraí calma aí painel de controle ele não apareceu nada de energia aqui não não é dentro painel de controle você vai procurar aí uma tomadinha painel de controle aparece o sistema de segurança rede de internet hardware de som programas facilidade de acesso relógio de regime aparência de personalização e controle do usuário um painel de controle é digita então no lugar que você digitou painel de controle lá digita aperta o botão do windows vai aparecer aí aquela coisa que abre aí você digita energia vê se aparece alguma coisa pesquisar eu vou aqui no pesquisar aqui não se pesquisar só aperta o botão do windows e digita qual windows você usa o 10 é é pois é só digitar só um minuto apertei lá no pesquisar energia configurações de plano negócio equilibrado desligar isso isso aí aí uma tomadinha aí você vai lá e e põe não desligar depois de tantos minutos é põe nunca ou então você põe uma hora sei lá é bom deixar alguma coisa pra não torrar é você ficar uma hora fora porque você não vai usar mesmo né aí tem um embaixo suspender a atividade do computador e uma hora o que é suspender a atividade do computador é ele vai dormir vai hibernar fora aí ele hiberna aí você tem que mexer no mouse aí ele volta a funcionar ele não desliga não fecha nenhum programa nem nada só não como é que fala só não eu sei ele hiberna é só não desliga eu coloco manualmente porque as vezes quando eu não quero desligar eu quero tirar a soneca eu põe pra hibernar mas é manual vou ali hibernar é ao invés de desligar né é mas eu faço manual eu não sabia que tinha como pôr tem tudo tem jeito programar então eu vou pôr uma hora deixe ele aqui depois de uma hora é porque você conversa pouco comigo se conversasse mais você era mais feliz pois é eu vou desligar vídeo vou pôr uma hora também aparece cinco minutos depois que eu desligo daqui a quinze minutos já vai hibernar uma hora mesmo vai uma hora nossa senhora só várias alterações vai aparecer outra telinha aqui economia de energia aqui é onde eu tava e eu recomendo deixar o computador no talo sem economizar energia como assim Marcos aí na hora que vai usar placa de vídeo desculpa ela vai lá e funciona com máxima energia o computador libera o máximo que tem pra liberar não fica diminuindo a energia dela que obstáculo que tá atrapalhando é a fogueira então tá eu vou vou fazer outras coisas é a fogueira 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 acho que vai tomar um suquinho de laranja daqui a pouco não vai demorar é a fogueira mas dependendo da resposta vai ficar meio desanimado é deve ter paciência o mexericito tem que ter paciência eu acho que vai aquele que tá fora joga você pra lá e joga você pra cá e tem aquela mistura ah mas ele não pode ele não pode dormir no pão desse jeito não eu não deixo meu negócio na mão dos outros nem que eu tenha que acompanhar mas na mão dos outros não fica não é só que tem uma coisa né minha realidade é diferente da realidade dele lá talvez a sua também seja eles marcam perícia pra daqui a dois meses eu marco pra uma semana como assim uma semana? a agenda fica ocupada só por uma semana você vai lá e pede a perícia aí eu já marco sozinho aí a minha já gera com uma semana de espera a dele gera com duas com dois, três meses a diferença tá aí entendeu? tempo né? é tem que fazer essa paciência logo pra cortar esse e ver vai ficar dois, três meses pra ver o que? é o dele deve o dele aí eu não sei como é que fica né é a condição não é de greve aí eu não sei como é que funciona mas na greve eles pagam porque aí é a culpa deles agora eu não sei como é que funciona agora quando eu mexi com esses creio aí não tinha greve não só parece que depois que eu aposentei já o negócio de greve tá tendo direto? hã? tá tendo direto? eu marcava a perícia da Láquidim pra daqui a um dia já ia lá já fazia não tinha tá tendo greve direto agora? isso doi ah tá porque você não vai mais não tem nada pra fazer lá não tá indo pelo que você sabe eu não vou mais não entendi porque eu achei que você estivesse rindo ainda pra fazer alguma coisa tá tendo olha aí na época que eu ia nem existia esse negócio de greve de INSS não começou com umas mudanças de governo 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 trem complicado sempre cheguei e fiz as peris nunca fui adiada é tal digital de ir lá e fazia era rapidinho também viu já ia lá já ia lá pegava a senha lá chamava quando eu fui uns 10 minutinhos lá dentro começando o perito já vazava também quando eu fui a primeira vez que eu marquei deu uma semana aí a segunda deu 10 dias a terceira deu 14 já aí quando eu quando né a última vez que eu fui mesmo já tava já bem tava feio primeira vez que eu fui eu não fui o médico veio em casa você sabe oi época boa hein era camada tava camada nem na cadeia de ordem não tava tava camada a LV já deu pra um ano já e foi 6 em 6 meses foi pra eu tomei 7 agora cadê cadê tá aqui não cadê a bolinha precisa de passar assim ah tá na sua mão aqui né danadinho dá aí na hora que você quiser me dar jogar no chão eu pego então tá agora tá na hora de ignorar ela agora vamos ignorar morto com medo Nina aí logo de cara também já peguei uns quase 20 mil do DPBAT esse foi minha primeira grana DPBAT deu uns 17 mil lá viu rs 2 3 4 5 6 5 6 7 O que é isso? 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 Colocar mais postes. Estou indo para o ano 20 do jogo já, meu filho. Está indo para 18 anos. Já tem 15, 18 anos já, filho? No próximo ano, vai estar com 20 anos na estação de... Acho que vai nascer no outono. Aí, quando chega a 18 anos, ele já pode trabalhar. Só que o jogo tem uma quantidade de limite de construções. Então, não posso sair botando os filhos fora da casa dos pais e casando os filhos. Vai ter que demorar, vai ter que ser um processo mais demorado. Um dia de terça. A mais de uma semana. Região de Rio Preto tem madrugada gelada e a temperatura chega a 4 graus. Aí você olha, quanto que foi a tarde aí? Quantos graus? Eu acho que chegou a 19. Ah, foi só isso? Achei que tinha dado mais quente. Porque o fora de cidade igual a nossa é... É que a mais alta vai alta mesmo. É o famoso... É o que de cima sobe e o de baixo desce, sabe? É. É o que de cima sobe e o de baixo desce. Bom-xi-bom-xi-bom-bom-bom. Tem que fazer barro para isolar a construção de taipa. Tem que fazer... Fazer não, né? Tem que catar calcário para isolar as construções de pedra. Tá bom! Tá bom! Tá bom! Ah, dor no peito Esquisito Voltei E aí, o que que deu lá? Se eu não puder falar aqui Não, pode falar, cessado mesmo Só depois da perícia agora E aí, não vai te pagar não? Não vai me pagar Como se fosse um atrasado, né Quando eu receber tudo na perícia, se eu for aceito Então você tá no limbo, tecnicamente Tô no limbo, é Fado Quanto que é a perícia, mano? Dia 24 Ah, então já é agora Menos mal É, menos mal, então Porque isso aí já roda Só tem que ficar em cima, só Em dois dias Tem que ficar em cima dos caras lá Quantos meses fazia eles ali, mano? Acho que um, dois É Se você passar na perícia, esses dois atrasados, você vai pegar junto É, vai pegar junto Até lá, você tem que dar seus pulos Verdade Aquela tua irmã lá da Noruega não ajuda vocês aí, não? Não manda uma graninha, não? Ajuda, ajuda Tchau Entendeu? Depois você vai receber as atrasadas, você vai receber o papel Ainda ela deve ganhar bem, né? Tá aí, com essa? É Dá pra dar uma mãozinha pra vocês aí, até que tá enrolado Pronto, vaca Pronto, vaca Agora vê se fica quieta aí Deu certo aqui, o Promog também Ah, tudo se ajeita Quando com os outros é mais fácil, né? Você tá Nossa senhora, quando é com os outros é fácil de dar palpite Saúde Soluço Quem é desse marco, não? Eu tô falando, tô falando Ah, não tô escutando, não tô entendendo É que eu dou uma solução, não salta baixinha Saúde É pro microfone e pega, ué O que eu posso fazer? Vai 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 Vai, é isso? Vai 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 Doze deve ser as oveias. Ou é as oveias ou é os patos que estão sem comida. Quer apostar? Agora elas tem casinha bonitinha. O galinheiro aqui. Eu tenho que arrumar esse galinheiro e cortar umas árvores aqui. Vocês tem comida aí, tá de boa. Nossa, a casa aqui tá cheia de árvores. Olha os porcos, olha os porcos. Não é os porcos não, rapaz. Deve ser as oveias mesmo. No mundo animal... Existe... Existe... Existe muita... Pularia... Não, tá gravando. Fala por essa coisa. Eu falei pularia. Ah, pularia. Imagine só como é... Os ovos... E o camelo... E tem os ovos em cima das costas. E as galinhas... Que por onde passam deixam um rastro... De... Ah... Ah... Estrume... Gostei, Zica. Você não pode falar. Não pode falar. É o outro, né? É... O outro pra falar, não. Onde fica as oveias, hein? As oveias ficam do outro lado do rio? Minha cidade tem um riacho que passa no meio dela. Vai rodar agora, Zica? Ou vai dar o coxinho? Ah, não dá o coxinho de nada. Não dá o coxinho da rama? Iria dormir se você não chegasse aí. Não sei. Você não conseguiu. Mas vai até continuar, mãe. Tá rodadinha aí, né? Ah, você gosta de conversar comigo, Zica? Pode falar. Filma é tudo de noite. Já dorme de meio, sabe? Abriu a sessão aqui então, né? Aí, não falei que eram as oveias aí, ó. Pera aí, já volto aí. Pera aí, já volto aí. Deixa eu conversar com vocês agora. Eu vou terminar aquela... Aquele muro ali, né? Acho que... O que é que eu vou fazer? É... Tato... Ficou... Tato... 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 Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, estou faltando nenhuma pedra ainda. Ótimo aqui. Pronto. Então está aí. Estamos prontos para dormir. Então vejo vocês amanhã. Beleza? Se cuidem. Tudo de bom. Valeu. Falou. E fui. Tchau.